O senhor vice-presidente, o senhor vai ir com o link para fazer a sua apresentação, por favor. Eu quero cumprimentar o senhor José Júnior, diretor Daniel, cumprimentar o Fernando, a José Júnior, também cumprimentar os diretores funcionários da eletrocarga que presentes, cumprimentar o representante da ERCS, cumprimentar também os colegas, membros do Conselho de Consumidores da eletrocarga, do qual o nosso presidente, Ayrton Panassou, se faz presente, junto com o nosso colega, e também falarmos o conceito de Consumidores da eletrocarga, que sempre se reúne, é atuante, e nós também vamos falar então nesta audiência. O Conselho de Consumidores da eletrocarga, representado neste ato, manifesta-se na seguinte direção. As tarifas de energia são algo muito complexo, de difícil entendimento, e que para o consumidor final, principalmente o mais leigo, seja residencial, pequeno comércio e rural, fica difícil fazer questionamentos se a metodologia está correta ou se é aplicada corretamente. Digo isto, pois neste Conselho e nestas audiências já tivemos discussões relativas à cobrança retroativa de diferenças de tarifas, que mesmo com questionamentos e posicionamentos de diversas ordens, presencialmente, aqui e em Brasília, não foi obtido êxito. Falo de uma colha financeira imposta e paga pelos consumidores da eletrocarga na revisão da rifada interior. O Conselho, mesmo sendo consultivo, representa diversas classes de consumo e é chamado para reuniões junto ao anel para avaliações das tarifas, reuniões de uma hora, sendo que na última decidiu não participar, porque tem a nítida sensação de que não teria nenhuma possibilidade de alterar os números propostos e até mesmo porque as despesas do Conselho são custeadas por nós, consumidores. atendidos. Pelas informações preliminares que recebemos, existe um aumento previsto de mais de 20% para os consumidores atendidos em alta tensão e de quase 7% para os de baixa tensão, o que dará um aumento médio de mais ou menos 10%. Temos junto a tarifa de energia a cobrança de bandeira tarifada, que gera um aumento real da fatura. Temos impostos altíssimos cobrados junto com o consumo, agora mais aumento real de 10%. Quem suporta tudo isso? A colocação que fizemos é que com esta complexidade nos cálculos, com inclusão de itens, sub-itens e outras coisas, não temos certeza de que está sendo cobrado e realmente é o valor correto, que está sendo cobrado, basta ver se a Lelo informou que estaria efetuando uma devolução de valores cobrados a maior a pouco tempo. Nós preocupamos, pois tentamos fazer um trabalho representando os consumidores finais. e aqui cabe uma parte de que sempre tivemos o apoio da Eletrocar em nossos trabalhos. Sempre que nos reunimos, discutimos questões relativas à qualidade dos serviços, da representação dos mesmos e, quando necessário, relatamos problemas ou sugestões de melhorias. Mas a grande discussão é sobre o valor da tarifa e como o Conselho pode interferir na justa cobrança. Mas nos parece que estamos cumprindo tabela, ou seja, a Lelo define as regras, a distribuidora faz a parte dela, o consumidor é informado, abre-se prazos para manifestações, mas, no efetivo, tudo já está decidido e isto não incentiva nem estimula que os conselhos façam sua parte no processo. O que queremos é uma tarifa justa para o produto que estamos pagando. Mais clareza, mais simplicidade e, principalmente, sermos ouvidos, com o exemplo da revisão anterior, onde toda a manifestação não obteve nenhum resultado. Esperamos que este processo seja melhorado, para que possamos efetivamente participar e entender e obter a certeza de que estamos pagando o correto e pagar o que é justo. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom, nesse momento, todas as apresentações que estavam previstas foram concluídas. Nós não temos nenhuma descrição prévia. Eu consulto os senhores se alguém quer fazer uma manifestação, tá? A palavra está à disposição de qualquer um que tiver interesse em se manifestar. Então, enquanto ninguém se manifesta, eu vou fazer algumas considerações que eu acho que são pertinentes. e vocês vão observar que teve dois números lá. A Josiane apresentou, pelo IASP, pela percepção do consumidor, que é uma consulta aos consumidores, que a eletrográfica se setua em décimo lugar no ranking nacional. E, por conta dos indicadores aí, elas respondem aos indicadores técnicos, essa colocação da eletrográfica está ali na 25ª posição. São duas informações bastante diferentes, né? Isso mostra que, embora o indicador dela não esteja na mesma proporção do índice de satisfação, mas isso não tem influenciado muito na percepção do consumidor. Ou seja, mesmo com um indicador não tão excelente, o consumidor, para o consumidor, ela é uma ótima empresa. Eu acho que é importante ressaltar aquilo que o Fernando colocou, quando ele colocou aquela diagrama de pizza lá, que ele separou cada parcela, cada fatia que corresponde ao quê. Se vocês recordarem, 25% de uma conta de 100 reais, 25 reais e 50 centavos, é o que a distribuidora tem para fazer todo o serviço dela. Ela tem para dar uma proteção, pagar seus funcionários, fazer as construções, todo o dinheiro é dos 25 reais. 31 reais, ou seja, mais do que a distribuidora recebe, é o imposto ICMS, é o Imposto Estadual. É um custo altíssimo que, na verdade, a BDEL não tem nenhuma gerência, não tem como fazer nada. Isso sim, os conselhos do consumidor podem atuar junto à Assembleia, junto ao Governo do Estado, para que esse valor seja incluído e, com certeza, a distribuição direta do valor da conta no final do mês. Porque os outros, é a questão da quantidade de energia, que também é o valor da energia, não. E os encargos setoriais, esses sim nós estamos trabalhando e diminuindo. Os encargos setoriais aí estão incluídos subsídios, que são para irrigantes, são para baixa renda, política do carvão, luz para todos. Então estão todos dentro dessa conta de desenvolvimento energético, que no caso da Eletrocar corresponde numa conta de 100 reais, corresponde 10 reais. E também, como foi dito, a bandeira vermelha. A bandeira vermelha, sim, nós estamos nesse momento no patamar 1. Embora que o Rio Grande do Sul não tenha tido grandes problemas na questão de falta de energia nos seus reservatórios, mas os reservatórios do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande do Sul, do Sul do país, se nós ficarmos aí 15 dias sem chover, eles diminuem muito significativamente. Ou seja, não são grandes reservatórios, são reservatórios mais ativos d'água. E, com o sistema interligado, nós estamos com uma deficiência muito forte de armazenamento de energia nas reservatórios. O que não é de hoje, parece que o anel do tempo todo fica aí lá nisso, mas faz quase três anos que, repetidamente, o período único não está sendo único. Está sendo quase uma continuidade do período seco. O valor da tarifa, inicialmente proposto em audiência pública, 477, ela está, hoje, na vigésima terceira posição da tarifa, mais ou menos. Então, está mais ou menos no meio da tabela. Sendo que a tarifa mais alta é da UEMPAL, aqui no Rio Grande do Sul também, lá de Faxinal do Soturno, né, do valor de 577 reais. Ou seja, 100 reais a mais do que o valor da tarifa. Isso eu estou falando de tarifa de consumidor residencial, tá? É importante a gente destacar esses números porque fica parecendo que a distribuidora, todo o dinheiro da tarifa vai para ela. Não, a maior parte não fica com ela. A distribuidora, na verdade, é o caixa de arrecadação do setor elétrico, né. Ela arrecada, paga energia, paga o consumidor, paga os seus servidores, paga todo mundo. Por outro ponto que eu gostaria de concordar e fazer isso ao senhor Ayrton, na questão da simplicidade da composição da tarifa. De fato, não é muito simples mesmo. Nós, diretores, temos constantemente falado nas reuniões que nós temos que encontrar uma tecnologia que simplifique mais. De fato, são muitas variáveis. A quantidade variável, eu não sabia se ele trabalha com isso o tempo todo, tem que ser um sistema computacional, senão você não consegue. Porque a quantidade variável é contrato que vence no período, é novos contratos que entram, é uma gama de informação. Porque se você colocar uma planilha, você fica assustado da mãe da planilha, que é a quantidade de números, né. Isso, além de tudo, é uma preocupação enorme de não ter uma falha, né. De vez em quando acontece. E quando acontece, o que nós fazemos? Voltamos atrás, tornamos o público, fazemos correção. Não tem a dúvida. É uma preocupação, né. A Mel, ela, ela, o tempo todo tem dito isso, que nós não temos nenhuma preocupação em se tiver errado e voltar atrás e corrigir. Porque esse é o papel da Mel, ela tem que ser o mais transparente possível e a transparente se dá nesse momento também. Porque reconheceu o erro e corrigir, né. Esse é o mesmo, nós tivemos uma falha, que foi a questão noticiada, que todo mundo sabe, que era a questão de André III, que equivocadamente foi lançado. Mas assim que nós constatamos, e o nosso processo em si, se não fosse assim, ia devolver no final do período. Porque é uma arrecadação, e teria uma arrecadação e não teria, vamos dizer, uma nota fiscal para você pagar no final. Então você ia estar arrecadado um valor e não teria o que pagar. Então você teria que devolver ao consumidor sindicato. Não era justo, né. Como nós descobrimos, devolvemos, encerramos o processo e devolvemos para aqueles que tinham que ser devolvidos. E os processos, que mesmo no caso dos novos processos, já não teriam mais esse encargo, que foi cobrado de forma errada. Eu gostaria de perguntar mais uma vez, se tem alguma pessoa que gostaria de se manifestar. Não entendo. E se não teriam mais... Roger, teria alguma coisa... Ou que você iria colocar? Não, não. Deixa eu iria colocar... E lá. É... É. Tá. É. É.